Música Mesmo com a campanha de vacinação contra a febre amarela nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, as pesquisas apontam que até agora pouco mais de 19% do público-alvo previsto na região sudeste foi vacinado. O Ministério da Saúde reforça a importância de a população comparecer aos postos de saúde para receber a vacina contra a febre amarela. Os dois estados são considerados áreas de risco. A cobertura vacinal está muito baixa. Nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas. Os nossos agentes das unidades de saúde, todos preparados, treinados para a vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigilâncias estaduais determinaram que deve haver vacinação. Portanto, fica o nosso apelo à população. A população compareça para a vacinação para que nós possamos avançar cada vez mais com a segurança da população quanto à circulação do vírus da febre amarela. A que o Ministério acredita nessa baixa procura, ministro? Nós disponibilizamos, evidentemente, toda a estrutura e, como já não se anunciam tantos casos de mortes por febre amarela, eventualmente a população se acomoda no processo. Mas precisamos alcançar os resultados, alcançar as metas. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro prorrogam a campanha. Bahia começa na próxima semana, dia 19. Temos o dia D17 em São Paulo, no próximo sábado, e queremos a população presente nas unidades de saúde. A questão da distribuição de senhas pode ter dificultado esse trabalho? São Paulo, por exemplo, distribuiu senha, deu confusão no posto, o pessoal chegou de madrugada. É estranho que está tão baixo. Mas está baixo em São Paulo, está baixo no Rio. Os métodos são diferentes. O importante para nós é que a população compareça e a mobilização deve ser feita por todos que querem que nós possamos ter, evidentemente, a população segura quanto à circulação do vírus da febre amarela. Os estados comprometeram já a prorrogar a campanha? Os estados prorrogarão a campanha porque é necessário alcançar o índice de cobertura. Evidentemente, além de prorrogar, precisam fazer ações de ampliar postos de vacinação, de buscar a população, fazer busca ativa, em especial na zona rural, para que a gente possa garantir a segurança da população. Você pode estar em algum momento que a população pode estar descrente em relação à dose fracionada? Não, está claro. Inclusive, ontem tivemos uma outra publicação do CDC americano, dizendo que a dose fracionada tem a eficácia e deve, portanto, ser segura para todos. Não vejo nenhuma questão quanto a isso. Acho que todos os estudos provam isso. Não houve grandes questionamentos sobre essa questão da eficácia da dose fracionada. E ela é um instrumento que nós temos para fascinar 20 milhões de pessoas nessa campanha. A descoberta do estudo Evandro Chagas traz mais preocupação nesse cenário? A descoberta do estudo Evandro Chagas mostra que temos sido diligentes na busca de fatos novos e de entender o porquê houve aquele aumento de casos no ano passado. Já temos várias conclusões sobre isso. Mas esse caso é um caso novo. Esse mosquito Aedes albopicti pode estar ou não transmitindo febre amarela. Isso vai ser fruto de um novo estudo. Estamos autorizando a captura desses mosquitos em São Paulo, Rio, Bahia e Minas Gerais para que a gente possa encontrar nos estudos a possibilidade de eles estarem ou não transmitidos. Que essa é a questão fundamental. Então o Instituto Evandro Chagas fará essa pesquisa. Esses mosquitos eram de Minas Gerais, capturados lá. E agora estão sendo estudados. Nós esperamos ter o cuidado e a cautela, como tivemos sempre, de averiguar todas as possibilidades para que nós possamos controlar esses episódios de febre amarela no Brasil. Agora, se isso for possível, vai ser muito ruim, não é, ministro? Este mosquito vive tanto na mata como na zona periférica das cidades, chamada periurbana. Então nós esperamos que ele não esteja transmitindo a febre amarela, porque não só esse, como vários outros tipos de mosquitos, tem o vírus, mas não o transmite. É mais um motivo para a gente se preocupar mais com a dengue, com o mosquito, do controle do mosquito agora? Bom, o combate ao Aedes é permanente. Devemos nos dedicar a ele. Cada cidadão tem que fazer a sua parte. Não se vencerá essa luta contra o Aedes aegypti apenas com a força pública. Todo cidadão deve alertar-se para sexta-feira sem mosquito e toda sexta-feira fazer a busca e eliminação de focos do mosquito, da dengue, da chikungunya e da zikavius. Aumentou o número de casos de dengue em São Paulo. A população descuidou? Pode ser isso que está acontecendo? Nós vamos avaliar com os dados, eventualmente, a busca das causas, mas houve, de fato, em algumas regiões, o aumento da dengue em São Paulo. Vai ter alguma ação específica? Sempre haverá uma ação específica. Para toda a ação há uma reação da nossa Secretaria de Vigilância que buscará, junto com o Estado e o município, encontrar o mecanismo de controlar esses episódios, onde em algumas cidades existe uma incidência maior do Aedes aegypti, como está, inclusive, no nosso mapa do levantamento rápido do Aedes aegypti, que demonstra vários municípios no Brasil com infestação acima do desejado.